Quase todas as vezes eu era salvo, porque justamente não, não vai levar esse guerreiro aí não. Desde soldado, cabo, terceiro sargento, eu sempre era lembrado, como não, esse guerreiro aí não vai... Não, ele fica, justamente por estar desempenhando bem o papel que me foi dado. A gente não vai ser melhor em tudo, mas aquilo que você foi escalado pra fazer tem que ser bem feito. Eu costumo dizer, não com orgulho, né, que eu saí da marinha sem saber fazer uma CI. Aquele guerreiro tá rindo aí agora, né, tá rindo, né, teve que me ajudar, hein. Viveu, né, viveu. Foi uma experiência muito boa pra se passar. E o senhor, novamente, aqui, levando pra gente aqui que, pô, o reconhecimento, né, não adianta a gente... Aqueles caras que ficam querendo, pô, adivinhar, puxar saco. E o senhor fez só o seu, o seu padrão, manteve ali o seu profissionalismo ali, manteve no seu armamento ali, que a oportunidade chegou, não precisou puxar nada de ninguém fazer, manteve o seu padrão ali e que a sua hora chegou. Foi interessante você citar isso, né, que eu sempre escuto, pô, só vai o acochado, né. Quem tá olhando pra mim agora ainda, né, vai lembrar do que eu sempre falei que não existe isso, não existe sorte. Logicamente que tem um acochado, mas quando você se destaca positivamente, quando você tá ali, ó, pô, você do barbeiro ao cozinheiro, ao motorista, quando você faz a coisa de coração, bem feito, com profissionalismo, você vai ser lembrado. Quantas vezes ele passava o famoso... Quando você vai deslocar pra outra UEM, quanto a sua vontade, como é que é isso? A alimentação, a barca, a barca. É, até já tô no tempo na reserva esquecendo os termos militares. Vinha a barca, né, e a barca vinha arrastando, né, pro pessoal pros lugares mais complicados de se sentir, né, que eu não vou citar nomes aí, né, das UEMs, né. Mas, é, e logicamente eu temia, eu ficava com medo. Quando a barca chegava, pô, chegou aí o rádio, né, o rádio, a barca, né, pra levar os militares pra tal lugar. E, quase todas as vezes eu era salvo, porque justamente, não, não vai levar esse guerreiro aí, não. Desde soldado, cabo, terceiro sargento, eu sempre era lembrado, como, não, esse guerreiro aí não vai... Não, ele fica, justamente por estar desempenhando bem o papel que me foi dado, né. A gente não vai ser melhor em tudo, mas aquilo que você foi escalado pra fazer tem que ser bem feito. Eu costumo dizer, não com orgulho, né, que eu saí da marinha sem saber fazer uma CI. Pra quem me conhece, tá rindo aí agora, né, tá rindo, né, teve que me ajudar, hein. Exatamente isso. Então, a parte do computador, eu sempre tive essa deficiência, porque eu sei que, como eu falei, cabeça de ferro, né, infantaria, então eu tinha um problema com secretaria. Mas a parte prática, a praticidade de fazer as funções. Exatamente, então eu era lembrado ali, de estar ali, sempre ali, praticamente, pela ponto 50, outros serviços bem dados, então quando você faz uma coisa bem feita, você é lembrado. Ninguém vai querer te desfazer de você. Exatamente. Então, é como eu falei, não tem essa de, ah, porque é acolhado. Quando você faz uma coisa bem feita, você vai ser lembrado. Exatamente. Exatamente, sobre, nesse momento aí que veio a parte da liderança, na vida do senhor, o senhor já veio, todo o tempo, como soldado não, mas como cabo, o senhor já veio ali, veio manobrando, né, sempre na ponta 50 ali, teve pessoas ali à sua volta ali, com certeza até às vezes mais antiga que o senhor, né. O senhor não faz dessa maneira aqui, que é complicado pra gente, quando a gente é moderno, é bom em algo, e a gente tem que façar ali pro mais antigo, sem ferir o ego ali, porque tem que seguir a hierarquia, tem hierarquia, né, nas forças armadas. E que momento veio a liderança ali, o senhor fez o curso, e essa parte aí avançou na vida do senhor ali, né. É interessante você ter falado isso aí, né, é como o cabo, né, é como eu falei, né, eu já, a gente não tinha o manual, mas a gente tinha o manual do americano, tivemos que traduzir, e aí ali eu já comecei a absorver bastante o manual, né. E como eu disse, o cabo, como ele tem um conhecimento que se equipara ou do sargento, isso leva a um certo problema, como eu falei, a hierarquia, você tem que se manter dentro do seu limite, né. Então, como o sargento, já, já, ele é o líder, né, obrigatoriamente ele tá ali à frente de um pelotão inteiro, no mínimo do grupo de combate são 10, e basicamente o pelotão. Então, ele tem que ser o líder, e o líder, né, a qualidade principal do líder é o exemplo. Isso é que tem que se tocar sobre isso, né. É a chegada no horário, é o exemplo na hora de estar à frente das missões, né. E o SIASC, né, hoje ele é um... É um grande... como é que eu posso dizer? É uma grande OEM a respeito sobre a liderança, até porque detém esse curso. Grande spoiler, né. Eu sugiro que faça o curso, né. Eu fiz esse curso, ajudei também a ministrar esse curso de liderança. Hoje existe o EQUETESP de liderança, né. Então, é interessante se fazer esse curso. Mas, infelizmente, nem todos têm o dom, né, de estar à frente. Estar à frente não é uma coisa fácil, né. Você estar aqui falando também não é uma coisa fácil. Então, é... Eu não vou dizer que eu tenho o dom, né, porque eu também não me expresso, assim, de uma forma bonita. Eu me expresso de uma forma clara, objetiva. Objetiva, objetividade. Entendeu? Então, é o suficiente. E, às vezes, o corpo, ele diz tudo. Várias vezes ali, você tá... Costura. Você tá ali puxando um exemplo de uma básica, puxando um adestramento, fazendo um adestramento, os outros já vão estar vendo, pô, é aquilo ali. Entendeu? É, basicamente, é aquilo ali. Então, o corpo, a postura, ele já diz tudo. Isso também faz parte da liderança. É, eu ouvi de um mais antigo uma vez. Tem frase na manhã, a gente vai ouvindo dos mais antigos, né. Não abra mão da sua antiguidade, entre outras, mas já ouvi também que sempre tem alguém ali te olhando ali, te vendo como espelho, né. Acho que, devido a esse momento aí, essa, como eu posso dizer, essa carreira, né, esse posto, né, que o senhor foi colocado ali, né, como manobrando ali a ponto 50, acho que muitos ali, né, tinham o senhor como parâmetro, como norte, e o senhor tinha essa consciência. Ainda mais voltando do Haiti, né, senhor? Também acho que, pô, a grande experiência ali, que o senhor vivenciou ali, contribuiu pro senhor também formalizar essa liderança que o senhor impôs. Game Rich! Game Rich, it's dead!